Na bala eu pudei, nem olhei pros picos mano eu troquei, seu bonde acertei, nós é mais do que irmão, não posa não É, então, tá um a um segundo minhas contas, porque o Black me ganhou na batalha de trio e eu ganhei dele no nacional Você vê que o Black bicho tá focado, não fala nada, nem respira Ei, vou, 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 vou Prepare-se, Black Prepare-se Black de novo, Black de novo, a gente tá na semifinal Sabe que hoje eu vou te vencer igualzinho, eu já fiz lá no nacional, então Pega e avisa, meu mano, que eu vou te mandando e vou fazendo a poesia Porque depois da batalha que tá acontecendo hoje, com certeza você vira a vergonha da Bahia Na verdade, cara, rimando o que tá no vídeo Eu nunca viro a vergonha da Bahia, porque você é do seu, eu sou seu próprio suicídio Porque você até falou de semifinal, só que na verdade agora você morreu Nessa semifinal, que você não é meu igual, chegou nessa semifinal e já se acha semideus Tá ligado, mano, que agora você se fudeu? Tá ligado, mano, que agora aconteceu? Yau, o sul tá vivo e quem disse sou eu Olha como que eu te bato, mano, você tá ligado agora que o bagulho agora já aconteceu? O sul tá muito vivo, se tu não viu isso, mano, o problema é teu É isso que eu vi, só que na verdade você tá na ponta da faca Só que uma coisa também que eu percebi É que o sul tá vivo e você sumiu do mapa Ou seja, mano, aqui você mudou o legado, por isso que aqui o verso é mais ligeiro Então é batalha que você não é alegado e se for alegar seja um conteúdo verdadeiro Ah, ele faz frases bonitas, é inteligente, mas agora eu chego e prossigo Falou de semideus, lembrei de Percy Jackson Black, para de roubar o raio dos amigos Olha como que eu te bato, mano, você tá ligado agora que eu vou te matando agora cabisbaixo Você é igual o volume do seu celular, extremamente baixo Na verdade é que não é o raio Sabe que na rima aqui você nunca embrasa Eu sou Percy Jackson, mas não roubo o raio Nesse caso você é Luke, só que eu vim cortar suas asas E você até falou de nacional Mas me diz aí que nacional você ganhou parceiro Aí eu lembrei aquele que você tomou um pau E o jurado é mais vendido que o petróleo brasileiro Mano, foi tão boa a ponte que eu vi que ela caiu no servidor, velho Peraí, pausa aí Ah, e era ele mesmo Fechou então, vambora Fechou a votação, então Verdade, verdade, verdade Eu achei que tinha mais uma de cara, então o Black já fechou O Black fechou Mano, que round, rapaziada Primeiro round só, os caras fez o round Primeiro round da noite aí Aí fechou o primeiro round 1 a 0 Black, 66% Terminou o comércio, é Blackzord Fala alguma coisa pro chat ouvi sua voz, Black Dá um salve aí Deus abençoe, família Doação pelo Agrícola Vault Mas sabe que na rima eu tenho o estudo Agrícola Vault só cria água é tech E agro é pop, cê acha que é tudo Por isso que você nunca rima Sabe, cara, que o Black faz a rima agora que é mais inteligente Colocou o seu de novo servidor E percebeu que o rima caiu automaticamente Caralho, Black, como cê é bobo? Tá ligado, mano, cê não é lobo? Acha que mandou uma postulare falando uma propaganda da porra da Globo? Não tô entendendo nada, mano, cê tá ligado agora que eu chego que sou verdadeiro Vou ganhar uma batalha em metade desse prêmio Tipo o Silvio Santos arremessa avião de dinheiro Ok, você falou de Globo Só que infelizmente sua rima não é duradoura Pra um cara que já fez até marketing de política O que duvida é dessa se envolver com emissora Então fica na sua, já que rima se nemite Porque cê falou de Globo, só que aqui eu some Eu sempre roubo meu nome e aqui essa tem cor de nome O único Globo que eu respeito é o Globo do microfone Eu fiz um som sobre política, ô babaca Cê tá ligando, meu mano, que esse aqui é o problema Eu quero acabar com a porra do sistema Então tenho que entrar na porra do sistema Cê não entende isso, mano Tá ligado agora que na rima eu vim para de assassinar Quer falar de política, Black? Cê nem tem idade pra votar Não falo de política Cê falou de sistema Só que na rima você é midiático Eu falo de sistema Só que cê vota uma pancha Que eu acabei aqui com seu sistema pancreático Então fica na sua Porque cê falou de Globo Só que na verdade, cara, cê não me encaixa no beat Por isso que agora é essa pancha Eu devolvo você rima Fala uau e acha que é da street? Que que tem a ver esse sistema dessa porra aí que tu falou Tá ligado, meu mano? Que é o que mais decora no Brasil E eu vou provar isso nesse plano Sabe que eu vou acabando contigo Porque dentro da batalha cê é bota expiratório É principiante, meu nariz é gigante E eu tenho um excelente sistema respiratório Só que você até falou de plano Por isso que rimando contra o Black Cê não compete Só que o meu plano na rima é exorbitante Já você até caiu no seu plano de internet Vou ficar na sua Já que você não flutua Rima não compactua Cê não tem poder mental Você falou de plano Só que eu toando os vinhos à sua frente Porque o Black tá em outro plano astral Só que é batalhão online, seu babaca Por isso que eu vou te matando agora E já sobrevivo Fora se essa porra do meu plano cair Não esquece do nacional Já te matei ao vivo Ei, ei Essa é que é a parada que eu vou acabando contigo Você tá ligado, mano Na rima improvisada Que parece até um poeta falso Diz palavras bonitas, mas não diz nada Cê falou de nacional Só que na verdade... Parou, 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 parou Calma 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 É agora que o mundo acaba, velho Eita danada Desempate Crucial esse momento Digitalmente falando Que o som O som da internet Não caia pra ninguém Amém Então, velho Vai que vai Quem vai ser? Quem vai começar? Ei, ei, ei Tá ligado, mano Que eu vou te matando agora Na batalha Você tá ligado Ou não, sequelo Amarelo na minha frente Então é Black and Yellow Black and Yellow Black and Yellow Que eu vou te matando, mano Cê não rima nada Tá ligado, mano Que essa parada eu falo Vem no sapatinho Que eu tô chapa do Dijin Agora MC Valtinho Rimando sem intervalo Chapa do Dijin Cê nem sabe o que é Até porque o Black Sabe que a rima Eu falo pra tu E com certeza Cê falou de Black e Yellow Eu te deixo Black e Red Com minha rima Black e Blue Mano, cala a boca Que você não entendi nada Por isso que agora Black no rima Não é Polistation Cê não entendi agora Que você falou de Black E cê fez dobra Com meu nome Mas eu sou Black Exploitation Tá ligado Que eu vou te matando Porque Nick Colavata vai chegando E já esquenta O Black falando Porra, é muito complicado É discurso do Enéas Dos anos 90 Tá ligado, mano Que eu vou te matando Colocando essas rédeas Black fazendo freestyle E daqui a pouco vai falar Meu nome é Enéas Acho engraçado Cê falar do meu discurso Parei nessa rima Que você já tá errado Até porque o beat é trap E você não fez o percurso Cadê o seu nome falando Cês pediclo forçado Sabe que cê não rima E o verso aqui é pesado Porque eu sempre Tenho a minha capacidade neural Já quando você rima Você é mentalmente fraco Quando tá perdendo a tela Pro assunto nacional É, mas eu acho engraçado isso Que inclusive Tu nem falou do meu nariz Falou que esse discurso é fraco Que eu falo o meu nome Mas eu te tirei Da maior competição do país Então fica suave Que eu vou te matando agora Tá ligado, né meu mano Que eu mando aqui na moral Sem segredo Sabe por que eu falo do nacional? Porque é o assunto Que cê tem medo É, eu não tenho medo Só que você falou de competição Só que você é otário A sua competição É parte de uma batalha A minha parte de guerra Com o meu próprio adversário Por isso que você nunca entende Que não é questão de competição Você só rima em repetição Por isso que pra sua zima Sem aquisição Eu tomo uma requisição Cê vai sofrer de petição Eu não tô vendo a tua cara É engraçado Sabe que agora Eu vou rodar o planeta Mas pelo jeito que tu tá rimando Forçado Com essa voz forçada Acho que tu tá rimando E fazendo careta Qual foi, Black? Qual foi, mano? É engraçado Eu tô ligado Porque eu sou um grande MC Cê falou de nacional Cê falou de vários bagulhos difíceis E eu sempre te respondi É, você falou que você é um grande MC Só que esse é seu veneno E o seu ego sempre vai te destruir Claro que você é grande Grandemente pequeno Por isso que você falou Que não tá vendo minha cara Só que na verdade É que você não é vida louca Só que você é vida lixa E você não vê minha cara Se é fogão é cinco bocas Que legal, cara Que legal Gente do céu, velho Caraca, cuzão Meu Deus do céu, velho Rapaz, galera Só votem Vem falar Só votem Só votem Só votem Depois a gente conversa O Black não fala nada O Black tá parecendo eu Na detenção do colégio Ele veio com um propósito Na vida, velho Matar o Nicolas, velho Ele tá tá parindo Finalizada 54% Com 1.291 votos Nicolas Walter É o segundo finalista Vamos Satisfação, Black Satisfação é minha família Deus abençoe Alva, tô batendo no seu rádio É sério, mano Os bico veio arrumar problema Pera, eu vou deixar essa bitch em casa E vou buscar a peça E vamos resolver essa cena Obelado tá no casco Esses caras tão fodidos Mexeram com os caras errados Falei pra mim, bota bilhão nos amigos